A base é o controle do time multidisciplinário para o que se trata, e o controle que nós fazemos hoje. Eu quero trazer isso de lante, depois que nós chamamos a nossa cerca com a organização de assunto veterinário do Ministério do Gêmen, nós podemos estender o controle durante o dia de dia, para que a carne não tenha parqueiro temporariamente no contêiner. Então, eu quero apontar que nós não encontrarmos carne putrinha. Eu quero dizer explicitamente que nós não encontrarmos carne putrinha. De maneira que o assunto veterinário tem um audit completo sobre o processo para assinar e back-up a sua decisão com a tomada em quanto a qualidade de carne. Então, nesse caso aqui, a base tomando esse não conta. A base de esse, nós arranhamos de esse, de mais ou menos 250 quilos de carne. Para o meio de esse aqui, de um total de, eu quero dizer, 1.300 para 1.400 quilos. Pois, nesse caso não, esse tipo de carne, a pessoa não pode garantir a qualidade de carne. Então, esse tipo de carne, a pessoa não pode garantir a carne, a pessoa não pode garantir a carne, a pessoa não pode garantir a carne. Pois, eu quero dizer que, nesse caso aqui, a carne seria aqui também, que, quando nós acabamos com o nosso audit, nós certifiquei para assinar e trece um par de câmbio nesse processo, pois, não está uma excepção, mas é uma norma que nós temos na Corsola que trata a carne seria, aqui não, também, nós temos um certo câmbio básico que nós temos que implementar para trece não num nível mais alto. Então, é feito, com etiqueta não, não está na Horde, a que nós precisamos, alhece a ná leu, o resultado, eles controlam, e sejam segura-segura, de um Bowl de Corsola, conjuntamente, por carreceria, de um estabelecimento que painma de carne, nós temos que entrar em dúvida, para elas novas.